Oi, gente! Hoje a gente vai falar de documentário. Então, se você quer ser um documentarista, está pensando em fazer um documentário, vão aí cinco dicas sobre documentário. Eu sou o Zeca Ferreira, eu sou professor do curso de documentário aqui da IC. Então, vamos lá, vamos às dicas. Bom, a primeira dica que eu daria para quem quer ser um documentarista é construir repertório. Hoje, pela internet, você consegue achar documentaristas, documentários de todas as épocas, com alguma facilidade. Então, acho que vale a pena você tentar entender em que lugar a gente está na história do documentário e o trajeto que a gente fez para chegar até aqui. Então, vai atrás, vai ver o Flaherty, vai ver o Nanook, vai ver o George Evans, vai ver a Escola do Documentário em Inglês, vai ver os filmes da Agnes Vardar, vai ver o Coutinho. Acho que é importante, para fazer documentário, entender minimamente em que lugar a gente está na história do documentário. Bom, a segunda dica que eu daria é de respeito à cultura geral. Eu acho que fazer documentário, independente do objeto, independente da abordagem, é necessariamente expor uma visão de mundo. É um processo de autoconhecimento. E a visão de mundo é feita das experiências, das nossas experiências pelo mundo e pela vida, e também das leituras que a gente tem das mais diversas áreas do conhecimento. Eu acho que nenhuma área do cinema permite, como o documentário permite, a entrada de gente de tantas áreas de conhecimento distintas. A gente tem grandes documentaristas que foram antropólogos, ou que são jornalistas também, geógrafos, geólogos, enfim, todo tipo de conhecimento é aceito dentro do documentário. Eu acho que, para além de conhecer um pouco da história do documentário, é importante adquirir uma cultura geral e fazer circular o conhecimento. Pensando aqui, uma terceira dica, eu acho que uma palavra que está sendo muito usada hoje, a gente fala muito quando vai falar de documentário, é empatia. O documentário é um encontro com o outro, com outras pessoas, lugares, situações. É muito importante para o documentarista estar aberto a ouvir, saber ouvir, o que é muito difícil. Talvez o grande documentarista brasileiro do encontro seja o Eduardo Poutinho. Acho que a obra dele é uma aula nesse sentido. E eu ainda estaria para falar disso um pouco também o Santiago, que é o filme do João Salles, que é um filme de um desencontro, e que fala muito sobre isso também. É outra boa dica para você assistir. Falar de documentário hoje é falar também de narrativa. O documentário é uma forma narrativa. Então, eu acho que vale a pena estudar narrativa, estudar roteiro, entender como contar uma história. Fazer um documentário é contar uma história. E aí são inúmeras as ferramentas e as formas narrativas. E não por acaso o documentário dialogue, tem dialogado cada vez mais com formas narrativas da ficção. Eu citaria aí como um exemplo, eu acho que um filme emblemático nesse sentido, é o F for Fake, Verdades e Mentiras, do Orson Welles. Close Up, do Abias Corostami, eu acho que é outro filme que também vai falar disso. Jogo de Cena. Eu acho que pensar o documentário é também pensar formas novas, criativas, de narrativa. Bom, somando um pouco todas as dicas acima, eu diria que o documentarista precisa ser alguém capaz de olhar para as pequenas histórias e saber identificar os fios que as ligam às grandes teias narrativas, à grande história. Conseguir ir do micro para o macro. Conseguir olhar para a pequena história e entender a dimensão maior, do ponto de vista existencial, histórico, que ela contém. Colocar imagens no mundo exige muita responsabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, qualquer questão coloquem nos comentários. E temos os cursos especializados em documentário na IC do Rio, na IC de São Paulo. Apareçam!